Essa é a espalda Exatamente Ficas no olho da rua Não posso perdoar Quem nunca fala a verdade As promessas que fazias Eram tudo falsidade Comigo é lá Eres falso E eu louca acreditava em ti Eres falso Muito falso Foi difícil mas eu destruí Eres malandro, mal criado Vagabundo, mal casado Sou vencido e vigarista Eres malandro, mal criado Vagabundo, mal casado Mentiroso e falso Eres falso Toca a dançar minha gente Eres falso Querias casar comigo Nessa eu não ia cair Já mostravos que eras falso Eres falso Eres falso Eres falso Não me apareças por favor Nunca mais te quero ver Volta lá para onde eu estava Falso Falso se não queres ser comigo És falso Viou louco acreditar em ti És falso Muito falso Foi difícil mas eu descobri Que és malandro, mal criado, vagabundo, mal casado, convencido Que és malandro, mal criado, vagabundo, mal casado, mentido É falso E falso És falso És falso Querias casar comigo É que eu não ia cair Já pensava que eras falso E só sabias mentir Não apareças por favor Nunca mais te quero ver Volta lá para onde andavas Falso se não queres ser comigo É falso É falso Muito falso Viou louco acreditar em ti É falso Muito falso Foi difícil mas eu descobri É falso 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 É falso